Forja de combinação. Parece violento. Eu tava certo. Alfa! Invasor na esquerda! O que eu faço? Na sua esquerda! Talvez uma flecha! Ataque por trás! Ataque por trás! Ataque por trás! Basta! Alfa! Arde esquerda! Atrás de você! Cuidado! Não! Forte em fronte! Estão atacando! Vai expusir! Porra! Estou avиса! Estou aviso! Estou aviso! Tchau, tchau! Minha alfa! Trocando! Desse inimigo à esquerda! Desse inimigo à esquerda! Minha alfa! Esquerda! Tchau! Ataque, procurado! Cuidado! 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 Flip, skip! Vai pra caralho! TIAUVA! Olha que luz da sua direção! Olha que luz da sua direção! Cê tá bem? TIAUVA! 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 Ataque pela esquerda! Que alfa! Olha esquerda! Que alfa! Que alfa! Que alfa! É só não ser atingido. Ataque. Ataque! 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 Esquerda! Caiu! Vendendo lá em esquerda! Esquerda! O que é que você lhe pegou uma pedra de cueva? Atacos por tiado! Aquele sinistro pousou lá em cima! Atrás de você! Cuidado! Ataque de escudo, cara! Lado direito, pai! Olha! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opsique, vejamos o que a Força tem pra gente. O que é isso? 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 O que é isso?